É isso aí gente, 18 horas, 2 minutos, 36 graus Hoje sábado, dia 28 de setembro de 2024, né? Continuamos aqui na BR-153, continuamos Se aproximando aqui já de... Aliança do Tocantins, beleza? Peguei um... Um paro de pista Agora aqui pra trás aqui Mas já liberaram Já passamos já as outras obras que tá tendo ali Estamos aí próximos a... Aliança do Tocantins KMU 627, norte Tempo nublado Aliança do Tocantins A dois quilômetros Aliança do Tocantins Aliança do Tocantins Dentro do Tocantins O KM6 126, gente A aliança aqui também tá com bastante obra, né? Olha o motoca na direita aí, ó Perigo, hein? O KM625 Norte, gente Perímetro Urbano, aliança do Tocantins É, choveu aqui Isso é bom Isso é bom saber Vou achar o viso aqui Olha o cheiro de terra molhada, ó Coisa boa O KM625 Norte, gente O KM625 Norte, gente O KM625 Norte 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 É, aqui tá tendo desvio É, parece que a pancada de chuva foi forte, gente Bastante água na rodovia aí, ó Bastante água na rodovia aí, ó O KM625 Norte 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 Ó o Fernando Gatelli Tem um amigo meu que trabalha aí nessa Fernando Gatelli Luciano Lá de Recife Um abraço pra você aí Luciano Se falamos hoje né Luciano aí tá indo pro sul Tá indo pra firma Fazer acerto É isso aí Quase peguei a placa Placa no chão ali Quase que eu passei por cima dela É isso aí Aliança do Tocantins Então quer dizer que caiu uma pancada de chuva por aqui Parece ter sido meia forte a chuva Uma pancadinha forte Tocantins Sempre esqueço de se quebrar a mola aqui Sempre esqueço Começo a embalar Eu lembro, tem um quebrar a mola É isso aí, então passamos o perímetro urbano de Aliança do Tocantins Fátima 62, Palmas 201 Limite de municípios, Crixás do Tocantins, Aliança do Tocantins Aliança então ficando no retrovisor KM é o 622 Já estamos aqui Pertencendo a Crixás do Tocantins E parece que eu estou enxergando chuva pra frente aqui Se for chuva Parece que está chovendo pra frente ali Será? O mar que seja Isso aí gente 18 horas 14 minutos 30 graus A tarde vai caindo A noite vem chegando A Caeta está molhada Essa câmera fria que nós encontramos Está chovendo ali pra frente Que bom Isso aí gente 30 graus de temperatura Já diminuiu um pouco Já não está aquele calorão Isso é bom demais Dá pra dar uma diminuidinha No ar condicionado Os caminhões vêm molhados Pouca coisa mas vem Nossa Esse aqui já está um seco Estranho Estou torcendo aqui pra pegar uma chuvinha gente Já melhora o ar Já melhora tudo né A chuva já é É bom É bom demais Chuva demais também é ruim né Mas quando está seco assim Que está precisando Ela é indispensável né A gente vai ter que pegar uma chuva A gente vai ter que pegar uma chuva A gente vai ter que pegar uma chuva Acho que é contínua aqui Não dá pra passar Esperado Já vai Já podemos ir Já podemos ir Já podemos ir Já podemos ir Limite de municípios Crixás e Aliança É Vai entender Agora não sei se o limite é lá atrás ou se é aqui Não sei se o limite 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 é aqui É isso aí então pessoal Vamos encerrar esse vídeo por aqui Vamos continuando então na BR153 Beleza Em busca aí do pernoite ali em Paraíso do Tocantins Ainda tem uns KM's ainda para a gente andar Falta ainda mais ou menos uns 55 km para chegar em Fátima A gente vai chegar lá às 7h20 da noite em Fátima Ali da mais 50 km para a gente andar em Fátima É por volta das 8h20, 8h30 da noite A gente vai estar chegando no paraíso do Tocantins Beleza Beleza gente E é isso né Continuando Beleza então A gente vai ficando por aqui 18h21min 35 graus Estamos aí na parte que pertence a Crixás do Tocantins Vamos seguindo Vamos Continuidade aqui Aos trabalhos Beleza pessoal É isso aí então Forte abraço a todos Vamos ficando por aqui E aguardamos vocês aí no próximo vídeo Tá bom Forte abraço a todos então Até o próximo vídeo Fui